O que você achou? É muito bonita. Quando o seu marido alugou? Ele me deu as chaves hoje de manhã. A casa fica bem afastada do povoado e aqui vamos poder nos encontrar sem nenhum problema. Olha, eu não sei quanto custa o aluguel, mas eu quero pagar. Tudo bem. Amanhã eu vou falar com o Pedro. É, eu reconheço que isso aqui é muito melhor do que ir para um hotel. Eu sei o desconforto que sente com tudo isso, mas foi você quem aceitou fazer esse acordo com meu marido. É, é. E graças a esse desgraçado, o Alessandro está na cadeia. Sim, sim, eu sei. E eu avisei a Monserrat para que tivessem cuidado. Eu avisei que o Pedro e o José Luiz estavam juntos nisso para prejudicá-lo. Eu vou conseguir colocar o Alessandro em liberdade. Custe o que custar. Também não vou descansar até conseguir a sua liberdade. Eu prometo, meu amor, que vai chegar o dia em que o Pedro Medina vai sair de nossas vidas completamente. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo. A CIDADE NO BRASIL Mujer prohibida, que has recorrido los caminos de la vida Soñando un mundo que aparenta ser distinto Y te contaron que el dolor hoy ya no tiene solución Mujer divina, que te entregaste por completo a la aventura Y te empeñaste por mostrarte en la cordura Y no te deja respirar y se te entierra en tu mirar Ven, que bailaremos juntos Y tejeremos juntos un amor que sepa de ilusión Y se traduzca en dos Mujer prohibida, que guardas en los ojos primaveras Teniendo tanto amor a manos llenas Ven calma tu dolor, tu inmensa fiebre, tu temor Mujer, mujer, mujer divina Que lloras en la sal de la rutina Y dieras tanto por sentirte viva Ven calma tu dolor